Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de StonksCraft. Antes de começar o vídeo, no episódio passado, eu descobri que o House havia pintado toda a minha casa me trolando. E agora apareceu um cartaz do fiote de pré-á para botar nele. Alguns animais na minha casa, poucos, poucos, quase nenhum. Tem ovelha, tem touro, tem villager, tem um outro villager. Tem um fiote de pré-á. Muito bom, mas quem que fez isso? A gente está tendo aglomeração na minha casa, os cara vai pegar coronga. Vai ter volta. Comentem aí quem fez isso, na moral, mano. Aliás, vamos tirar esses bichinhos daqui, que eles não merecem não, né? Meu Deus, como que eu pego bicho que não dá para pegar com o Animal Net? Como que os caras botaram os bichos aqui? Tá bom, já que o Animal Net não está indo, eu fiz um golden laço. Deixa eu testar aqui. Tá bom, eu não sei quem colocou e eu não vou ficar perinando os bichinhos. Eu vou largar os bichinhos aqui à solta, eles têm que ser felizes, eles têm que estar vivos aqui no universo. E caraca, olha isso, o Delete começou a base dele. Da hora, hein? Enfim, vamos soltar os bichinhos aqui. Pronto, tiramos todos os animaizinhos aqui de casa. Deixa eu fechar isso aqui para eles não entrarem. Eles estão tudo aqui no quintal. Eu só mandei dois para a toalete que eles estão me batendo, eu fiquei bravo. Mas o resto está tudo aqui, ó. Está a solta, fiquem felizes, estão livres aí. Davi, obrigado pelo sub, mano, é nóis? E acho que aproveitando que eu já tirei os mob, eu vou arrumar minha casa. Então, que tal assim, olha? Deixa eu vir aqui um lugar bom para vocês verem. Eu vou bater uma palma e quando eu bater ela, minha casa vai voltar ao normal. E aí, ó, já está pronta. E, na real, eu aproveitei. Faltou madeira de sorte em wood e eu fui na toalete, criei a vergonha na cara. E eu finalmente peguei o suficiente para ter na casa toda e não fazer gambiarras. E eu também passei na lojinha do Bruninho e eu comprei aquela varinha aqui, ó. Essa Rod of the Shifting Crush, acho que é assim que fala. Que é uma varinha na qual eu posso trocar um tipo de bloco por outro. Então, toda a parede que estava de purple slat, eu só cliquei e troquei de uma vez. Foi bem rápido e bem legal. Aliás, comentem ideia de trollagem para me vingar do house, vai ser uma boa. Enfim, e para o vídeo de hoje, o nosso objetivo vai ser fazer um cofre. Mas não um cofre qualquer. Um cofre no qual eu guardo todos os meus itens em uma escala bem maior do que eu já guardo. E que eu possa acessar de qualquer lugar do mapa, independente de qual dimensão eu estiver. Porque, querendo ou não, no momento eu tenho um controlinho que funcione de qualquer lugar. Porém, se eu for para a tua light e fica uns 3 minutos lá, já vai descarregar minha base. E assim não vai mais funcionar o controlinho. E eu quero resolver esse problema fazendo um cofre lá no spawn. Esse é o meu plano e eu acho que vai ser uma boa. Aliás, gostaria de pedir para todo mundo que está vendo o vídeo aqui, se inscrever no canal. Se inscreve que me ajuda muito, de verdade. Se a gente pegar mais que mil inscritos hoje, eu vejo que eu posto dois vídeos amanhã, beleza? E ó, aproveita, deixa o gostei aí. Vamos tentar bater 30 mil, que eu estou com os planos de fazer uma música com o Delete. E a gente está fazendo essa semana aí. E graças ao vídeo que bateu 30 mil gostei que eu vou fazer. Então, se esse vídeo bater 30 mil gostei, eu dou um spoilerzinho da minha futura base para vocês, beleza? O nosso sistema de baú atual, ele usa a Small Storage Crate. No qual é uma crate normal, mas que cabe uma barra de itens. Eu estou vendo se vale a pena eu fazer a maior, porque essa aqui é bolada. Para fazer ela, eu preciso de Empowered Void Crystal Block. Que precisa de um Empowerer. E isso que é o chato. Tá. Mas eu não sei ainda se eu vou fazer ele. Eu vou dar uma estudada daqui a pouco. Por enquanto, eu quero focar em fazer muitas Medium Storage Crate. Porque ela precisa de uma crate normal que eu consigo fazer. E Void Crystal Block. Que para fazer ele é bem fácil. Para vocês terem noção de como é fácil, eu venho aqui, pego um bloquinho de carvão. Eu boto um bloquinho de carvão aqui. Quando ele vai dar o raio, deu o raio. Pronto. E ó, já virou Void Crystal Block. Então, como vocês viram, é um bloco bem fácil de fazer. Então, dá para fazer vários. O rolê é... Eu preciso de muito carvão. Será que eu tenho o suficiente aqui? Bom, se eu fizer todos os meus carvões em bloco de carvão, vai dar mais ou menos... Um Pack 14. E para fazer uma crate, eu preciso de quatro. Se eu quiser fazer 20 crates, eu vou precisar, então, de 80. Eu tenho 78. Eu tenho que conseguir mais um pouquinho, então. Pronto, liguei a máquina. Eu tinha travado aqui o negócio. Eu destravei. Agora ela está pegando e vai continuar girando minério. Daí, com o tempo, gera os carvãozinhos. E depois eu tenho que dar uma limpada nesse bão e esquentar os minérios. Mas, por enquanto, vamos deixar assim e vamos focar em carvão. Deixa ele girando aqui. Eu tenho energia para caramba. Deixa eu ver. Hum... Eu estou sem energia aqui. Uma hora vai acabar. Tá, vou ligar meu reator. Vou botar uma zilóron aqui. Pronto. Assim, ele vai ficar girando energia, tanto para o nosso cubo de energia, quanto para a máquina. Daí, daqui a um tempo, a gente volta aqui e pega mais carvão. Por enquanto, deixa eu ir lá fazer as crates. Eu vou precisar de 20, né? Tá, ó. Já temos 11. Então, uma parte do processo já foi. 15 e 20. Pronto. Temos 20 crates. Agora, eu pego as 20 e vou voltar com o bloco de carvão. Tá? Essa parte vai demorar um pouco e daqui a pouco a gente faz. Tá? E o próximo passo que a gente precisa não vai ser aqui em casa. Vai ser lá no Menino Árvore. Bom, a gente vai precisar de uma compact machine que faz aqui nessa cápsula do câncer aqui. Eu não sei fazer esse bagulho, então vamos ter que chamar o Deletinho. Mas, antes de chamar ele, eu vou esperar gerar os carvão e daí daqui a pouco eu chamo ele. Então, vamos lá, vamos lá. E olha que legal, o Carlinho comprou a casa do Forever. Legal. É, pelo jeito, ninguém mais conta o serviço nosso do cinema. Eu tenho que espalhar mais propaganda por aí. Ah, ele apareceu. Delete. Oi. Necessito de você. Quero uma compact machine. Entre no servidor. Tô ocupado, cara. Você pode entrar daqui 10 minutos? Eu tô girando os minérios aqui. Daí, a gente tem que fazer o bagulho. 10 minutos, posso. 10 minutos? Então, gente, vocês perceberam? Nós temos 10 minutos pra gerar todo o carvão que nós vamos precisar. E depois nós temos um encontro marcado com o Deletinho. Não, não, não. Eu vou até me vestir pro encontro, Deletinho. Calma aí, calma aí. Delete. Até botei um elemento extra aqui no meu personagem pra ficar mais bonitinho pro nosso encontro. Então, ó. Vou gerar aqui os carvão. E daqui a pouco a gente se encontra. Tá bom, Deletinho? Tá bom. Tá. Então, agora é com você, máquina. Vai logo. Tá bom. Passou um bom tempo aqui. Já fiz todos os carvões que eu ia precisar, que é 92 blocos. Na real, deixa eu ter certeza disso daqui. É, foi todos e sobrou uns 12 blocos. Vai dar 20 pra cada canto. Então, beleza. Agora, a única coisa que vai faltar é a compact machine. Então, deixa eu fazer essa scrunch aqui rapidão. E pronto. Ah, na real, tem que fazer os blocos de carvão virar negócio antes, né? Então, daqui a pouco a gente faz isso. E, bom, vamos aproveitar que o nosso amigo Deletinho tá online e vamos fazer a compact machine. Depois a gente faz as crutches, não é tão importante agora. Então, do Lachoo. E aí, Ed, Ligê. Do Lachoo. Aqui em cima. Eu não trouxe minha arma, não trouxe minha arma. Vou tacar uma bone mil aí, ó. Taca aí, taca aí. Posso descer? Eu vou pular na aguinha ali. Nessa aguinha aqui? O que você deportou pra mim? Tava trabalhando na árvore. Tá ficando legal, tá ficando legal. Cadê? Delet, eu preciso de você. Mano, o que você precisa aí, Ligê, que você me atrapalhou ali. Eu quero uma compact machine, ô Larapia. Deixa eu ver se eu tenho aqui, senão não vai ter que fazer. Ih, Aligê, não vai ter que fazer. Eita, não, tem problema não. Nós faz. Eu pago o recurso. Mas antes, ô Delet, lembra que no vídeo da propaganda pra você, eu falei que se pegasse 30 mil likes, a gente ia fazer uma música? Verdade, pegou, pegou. Pegou não, não pegou. Sério? Acho que não, pegou sim. Mas vai ter que fazer a música, Delet. Eita, pega. Bora fazer, bora fazer então. Bora fazer, mas não vai ser hoje não, tá bom? E aí, como que faz? Deixa eu entender. Já fez? Então, primeiramente, a gente vai ter que fabricar esse bloco aqui, ó, que é um bloco indestrutível. Compact machine wall? Pera aí, se você colocaria aqui no jogo, não dá pra quebrar? Não, não, ele é, ele é destrutivo, só que a gente precisa dele pra fazer o compact machine. Ok. Ah, eu quero dar maior, tá? Tá. É 70 conto, tá? Tá bom. E como que tá sendo feito isso aqui? Não tô entendendo, não. Calma, é com iron, é com iron. Tá. Ah, você pega iron, red, só ele vai colocando aqui? Sai de perto daqui da cansa, isso aqui. Isso aqui, isso aqui. A gente tem uma adiação. Ah, é? Eu quero ficar, eu sou poderoso. Cadê? E quantos desse bloco de ferro vai ter que fazer? Ah, precisa uns 90, mais ou menos. Tá depois. Ah, vai, já tô com um pack pouquinho aqui, véi. Ah, é? Ah, então é rapidinho assim? É? Ah, então tá bom, então tá bom, vou ficar aqui. Beleza, LG, agora a gente vai ter que fazer um quadradão de 5x5, me ajuda aqui, ó. 5x5? Me dá um pouco de bloco aí. Tá, e vai ter que subir as paredes? Cadê? E mais dentro é oco, né? Delete, eu só botei esse último bloco aqui que já vai tá pegando? Sim, ó. Vem cá, sobe, desce aqui embaixo aqui. Então vou colocar aqui um bloco desminado bem no centro. É o maior de todos esse? É o maior, é o maior, LG. Tá, aí é só eu fechar aqui agora, então? Isso. Então chega aí, ó. Pega o Sander Pou e taca na beirada aí, ó. Taca no negócio do laranja aí. Mas, meu Deus, ninguém acerta, véi. Então você fala, joga, não taca. Fala, joga, então, não taca. Aí, ó. Agora foi, agora foi. Sai de perto, sai de perto, vai dar câncer. Tô, tô, tô longe, tô longe. Radiação, radiação isso aí. Cadê? Mas você tá sabendo muito disso aí? Você pegou alguma doença aí já? Ainda não, mas no manual fala que é perigoso. Ah, então tá bom. Ó, gente, tá ali, ó. 95% do meu sério, 99%, 100%. Foi. Foi. Agora só vou fabricar o controle aqui pra você. Pera aí. Ó, o tamanho dela é 13x13x13, você sabia? Fizeram homenagem pro Vinicius 13, véi. Aí, ó. Tá o controlinho aí, mano. É esse controlinho? Agora, Delete, é o seguinte. Eu queria que a minha Compact Machine só eu conseguisse entrar com o White List. Como que eu faço isso? Cara, então, mano, eu não sei também não, véi. Dá pra nós tentar descobrir, porque eu nunca cheguei a mexer nisso aí. Não? Cadê? White List, look for. Olha ali, clica no papelzinho, coloca no chão, clica no papelzinho. Parece que tem como você colocar um nick ali, ó. Tá, então, se eu fizer esse negócio do papelzinho, eu não vou conseguir entrar, Delete, é isso? Isso, você tem que adicionar só o seu nick aí. Ah, não, então tá bom, então tá bom. Mas eu tenho que fazer isso na minha, né? É, 75 conto ali, gente. Como era, 60? 75. Eu tô ligado que você ganhou uma grana, uma grana boa aí com o Forever. Ô, filho da mãe. Tá aí, tá aí, seu dinheiro. Tem que pegar, senão some, pega, senão some. Por que você fez isso? É que é legal pagar com moeda. E como que eu arrumo essas moedas aqui, ordinário? Não é pra gravitar ou dá pra só jogar naquela vinda de machine, ó. Dinário, velho. Vamos pegar mais pra que eu tentei, gente. Tá, Delete, essa parte da Compact Machine foi um sucesso, né? Que bom, né? Agora eu preciso da sua ajuda lá no Spawn e lá no nosso estúdio de cinema. Vamos lá? Eita, achei que eu ia ficar de boa já, velho. Não, o trabalho só começou, Delete. Nós temos que comprar oito chank ainda, junto. Então, Delete, trouxe aqui você no nosso estúdio pra gente conversar sobre negócios. O que você acha da gente começar a passar as propagandas no vídeo e dar início essa semana ainda na nossa música da propaganda? Cara, olha, eu acho que mês que vem já é a votação, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso aí por quantos anos, Alixê? Então, vamos a partir de hoje, então, nós vai começar a colocar esses negócios no vídeo pra... Porque dia 13 é eleição, Delete. Nós tem poucos dias, a gente tem que conseguir voto. Então, é isso aí, entendeu? Entendi, então. Então, vamos se esforçar e vamos fazer isso, tá bom? Bora, bora fazer isso aí, então. Bora. Manda o pendrive lá daí. Vou mandar aqui, ó. Vou até passar o anúncio aqui agora. Programação para a transmissão da propaganda eleitoral para todas as emissoras. Olá, eu sou o LGDJ. E pra isso que você está vendo não acontecer, a gente precisa se proteger. Vote consciente. Vote em alguém que se preocupa com a gente. Vote 31. Deletindo vale para a presidente do Stonescraft. O mais legal e humilde à nossa disposição. Ô, Delete, tudo bom? Ô, cara aí, chegou. Eu vou votar em você. Essa câmera aqui, velho. Nossa, obrigado, mas filma que não, filma que não. Vote, Delete. Vote 31. Ô, Delete, outra coisa que eu estava querendo fazer hoje, eu vou fazer um cofre, eu vou fazer um bunker. Daí é o seguinte, você acha que se eu fizer aqui embaixo da minha lojinha de terra, ela vai estar sempre carregada pelo servidor? Ou você acha que não? Cara, vai sim, vai sim, sabe por quê? O que acontece? O Forever, quando o Forever está na cúpula dele, carrega. Eu, quando eu estou aqui na minha casa, já carrega também, tá ligado? Porque qualquer pessoa que estiver pela redondeza já vai estar carregando esse chunk. Então, eu estava pensando o seguinte, o spawn do mapa é aqui no banco, não é? Ó, esse chunk aqui que eu estou, no exato momento, ele sempre está carregado. Mas será que é só ele, ou será que esse chunk pertinho aí, tipo, minha casa também está? Não, não, é um conjunto de chunk, sabe? Acho que é um 9 por 9, por aí. Será? Então você acha que minha casa vai estar sempre carregada? Vai, vai estar sempre. Por quê? Porque é o seguinte, Delete, eu não fiz a Compact Machine só para fazer. Eu fiz ela porque eu quero guardar todos os meus itens aqui, eu quero colocar o meu sistema de boa aqui dentro. Então, velho, eu fiz isso aí também, tá ligado? A minha está na minha loja, e eu nunca mais passei problema com isso ali. Nunca mais? Inclusive, eu vou até colocar a WhiteList lá na minha também, velho. Bota a WhiteList lá. Então, é o seguinte, a Compact Machine, como que funciona? Posso quebrar ela e colocar onde eu quiser? Tem alguma regra? Pode colocar onde você quiser, velho. Ah, vamos entrar nela para ver como que é, ou você acha melhor não entrar ainda? Entra aí. Pode entrar também, vem cá. É espaçosa, né? A verdade é que você vai fazer o armazém de itens, você coloca um monte de baú nessa fileira e coloca lá os cabins do Refine, do Seaf Storage. Mas eu posso fazer tudo aqui dentro ou tem que fazer alguma conexão que saia lá para fora? Não, você pode colocar tudo aqui dentro mesmo, tá ligado? As caixas, tudo. Hum, bom. Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui, Delete. E aqui no Spanamob, né? Com a minha. Oi? Você quer ver com a minha? Vamos lá ver, vamos lá ver. Tá, então Delete, ó. O seu sistema tá bem legal, tá bem, bem, bem espaçoso. Porém, eu quero fazer uma coisinha um pouquinho diferente, mas é bem bom, tipo, ver como o seu tá pra já ter uma ideia de como fazer. E também não, é só coloquei as caixas aqui e já era, velho. Tá aqui no Span. Então, é bem simplinho, né? Eu tava pensando também futuramente, colocar aquele sistema do Applied ou do Refine de Storage pra deixar o meu com alguns Crafts automáticos, mas não por agora. Ainda mais porque, né, aqueles outros não funcionam com tempo ilimitado. Verdade. Que da hora. Como que sai daqui? É só clicar? Aham. Então, Delete, obrigado pela ajuda. Eu vou fazer esse bagulho aqui sozinho aqui, mas já ajudou muito, tá bom? Beleza, qualquer coisa eu tô aqui em casa, hein? Beleza, nóis. Tchau. Tchau. Então, o que eu vou fazer é pegar essa Compact Machine por agora e vou deixar ela aqui no meu inventarhozinho. Depois eu faço isso. O que eu vou fazer agora é fazer o nosso Bunker aqui embaixo e ele que vai dar um pouquinho de trabalho. Então, vamos pra casa e depois a gente começa a fazer essas coisas. Tá, e agora o próximo processo vai ser pegar... Eu vou fazer outro, vai. Vou fazer um Atomic Reconstructor. Fazer aqui o Atomic Reconstructor. Tá, e nós vamos ter que fazer tudo isso daqui, um pack I-12 desse bloquinho aqui, ó, de Void Crystal Block. Então, vai ser um processo chatinho, então o editor vai acelerar enquanto eu faço aqui. É, se eu dropar os blocos vai tudo de uma vez, então eu já fiz todos. Stonks. Tá, então agora o próximo processo é bem facinho, é só fazer tudo em Crate. Vou fazer tudo dessa Crate aqui, vai dar 20, tem que dar 20. Pronto, 20. Agora, só por curiosidade, deixa eu ver como que faz a Large Storage Crate. Vai que eu preciso, não sei. Pra fazer ela, eu preciso da Medium que eu tenho, preciso da Jungle Wood que eu tenho e eu preciso fazer Empowered Void Crystal Block. E pra fazer ele, eu tenho que pegar mais Void Crystal Block, colocar Charcoal, Flint, Stone e um corante preto dentro do Empowerer. Tá, não sei se eu vou fazer isso. Eu vou dar uma estudadinha aqui nos Crate e eu vou ver, calma aí. Ó, olhando aqui no meu sistema, eu já tenho esse Restonia Crystal, que eu não sabia como que fazia, mas nem precisei aprender porque eu já tenho. E tenho o Iron Case. Vai faltar o Display Stand, que eu tenho tudo, não tenho nada. E o Double Battery, que precisa de uma bateria normal e umas coisinhas aqui loucas. Tenho, ó, eu tenho 3 estrelas. De quanto que precisa? De 5. Deixa eu ver como que faz ela. Eu posso dropar ferro no Atomic Reconstructor. Beleza. Tá, foi. Aqui, aqui. Ó, dá pra fazer uma bota nisso daqui? Que legal. Não vou fazer não, mas dá pra fazer. Tá, e eu tenho que fazer também um Advanced Coil, que pra fazer ele eu preciso de Pipita de Ouro, que eu tenho, e um Basic Coil, que faz com isso. Eu vou ter isso? Não vou ter. Como que faz esse Redstone aqui, então? Ah, só jogar Redstone aqui? Tá bom. Basic Coil. Coloco ele aqui. Pego Pepita de Ouro. Vou rodear ele aqui. Temos um negocinho. E agora a gente tem tudo, menos a bateria. Bom, como que faz uma Single Battery? Ah, tem uma Single Battery. Então o que que faltou? Outro Golden Coil e mais negocinho desse. Tá bom. Tá bom. Basic Coil feito. Golden Coil feito. E foi? Não. Ah tá, Double Battery feita. Tá bom. Agora só falta o Display Stand, que pra fazer ele precisa de outro Coil. Vamos fazer de novo. E agora eu preciso de Etetic Green Block e Etect Quartz. Como que faz o Quartz? Eu pego o bloco de Quartz e jogo aqui, tá bom. Precisa de três, tá bom. Um, dois, três. Tá bom. Quartz já foi. E o Green Block faz como? Precisa de XLED Quartz. Tá, fui no Nether, peguei os XLED Quartz Block. Só jogar eles aqui, então. Vamos ver. Beleza, foi. Agora a gente vem aqui, coloca três aqui, três aqui. E o último item eu não lembro. Deixa ele aqui. Ah, aqui. Tá bom, foi. E o que que falta agora, então? Só tem que carregar a nossa bateria, né? Tomara que ela carregue o nosso negócio de RF. Deixa eu ver aqui. Ah, carregou aqui, de boa. Então é só esperar. Pronto, foi. A gente vem, coloca aqui no meio e pronto. Fizemos o nosso Empowerer. E com ele, a gente vem, vamos colocar em algum cantinho legal. Tá, agora o negócio é descobrir como que ele funciona. E agora que nós temos o nosso Empowerer feito, nós podemos dar continuidade. Bom, alguns itens que vai usar é tipo 80 Void Crystal Block. Agora, foi. E ele vai aqui no meio. É, não vai ter como colocar um peg, eu vou ter que fazer um por vez. Tá, tudo bem. E o resto é, deixa eu ver. Charcoal, vou ter que fazer 80 Charcoal. 80 Flint, 80 Pedra Barato e 80 Corante Preto. Tá bom. 80 Pedra Normal. Deixa eu ver quantos Flint eu tenho. 45, tá, vamos pegar mais Flint. E Charcoal eu preciso esquentar madeira. Então, essa parte aqui vai ser até que fácil. E, vamos esquentar essas madeiras aqui. Ele vai fazer rapidão, beleza? Charcoal foi. Agora, eu só vou pegar mais Flint. Então, eu vou pegar uns cascários. Calma aí. Pronto, eu fiz todos os itens aqui. Nossa, deu trabalho. Eu aproveitei e fui lá na loja do House e comprei corante. Foi bem baratinho. Então, eu tenho 5 packs de corante preto agora. E, ó, eu separei aqui na minha mochila todos os itens que a gente vai precisar. Ó, corante, Flint, Pedra e Charcoal. E os blocos pra trocar, né, obviamente. E agora, o que falta é não só essa máquina, mas fazer mais desse Display Stand. Porque eu tenho que colocar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Então, deixa eu ver como é que era a fita aqui. Bom, eu vou precisar de Etetic Quartzo e Etetic Green Block. Eu já fiz todos os Quartzo que eu vou precisar, acredito eu, aqui, ó. O Teaser Led e o Block of Quartzo. Então, o que eu tenho que fazer agora é dropar os dois aqui no chão. Aqui e aqui foi. Vamos colocar aqui. Dropa esse aqui e dropa esse aqui. E com raio vai funcionar já, acredito eu. Pronto. Agora, a gente só vai precisar de quatro Advances de Coil. Bom, pra fazer um Coil é assim. Então, um, dois, três e quatro. Deixa eu pegar ouro aqui e fazer barras. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Joga aqui. Pronto. Quatro. E com isso, quatro Display Stand. Vamos colocar um em cada pontinha. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. Hum, eu vou ter que passar energia por todos. Tá. Eu podia passar Flux Point, mas acho que não vale a pena. Vamos só pegar cabinho mesmo? Já que não vai ser uma coisa que a gente vai usar por muito tempo agora, vamos passar o cabo do jeitinho BR mesmo. Vai. Pronto. Aqui, ó. Bem de qualquer jeito. Só pra eu me sentir agoniado depois de ter que arrumar. E pronto. Fiz tudo aqui. Eu separei mais um bloco de distância, na real. Agora que tá tudo com energia, eu acho que já tá tudo pra funcionar. Vamos fazer um teste. Tá bom. Vamos lá. Um desse aqui. Um desse aqui. Um desse aqui. E um desse aqui. Tá bom. Vamos segurar aqui e ver se tem alguma coisa pra esperar. Alguma coisa de tempo. Ou não. Foi. Beleza. Agora, a minha dúvida é a seguinte. Será que dá pra eu dar uma mini automatizada colocando funil aqui? Bom, só tem um jeito de saber, né? Funciona. Beleza. Então. Todas as pedras aqui. Todos os flintes aqui. Todos os correntes pretos aqui. Todos os charcoal aqui. E por último, mas não menos importante, todos os void crystal blocks aqui. E agora, sempre que for possível, ele vai começar a fazer de novo. O único problema é que eu vou ter que pegar o negócio toda hora. E ó, gente. Olha que legal. Eu botei um funil aqui embaixo, bem do simples mesmo. E quando o item ficar pronto, ele já tá pegando. Então deixa eu botar aqui só pra ficar mais bonitinho. Colocar uma cratezinha. E agora, basicamente, a gente só tem que esperar esse processo todo. Então, vai demorar um pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto. Mas bem legal o fato da gente ter conseguido automatizar esse sistema. Senão ia demorar uma eternidade. Enfim. E pronto, ó. Foi rapidinho. Já foi tudo. A parte boa é que a gente usou o timer inabora. Então, deu uma acelerada boa no tempo. Tanto que, olha aqui, ó. Já temos 80. E com esses 80, acredito eu, que já vai dar pra fazer todas as crates que a gente quer. E foi. Faltou dois blocos. Pronto. Fiz os dois aqui que faltavam. Pelo jeito, eu coloquei eles no sistema enquanto eu não vi. Mas, agora, foi. 20 large storage crate. E, gente, na moral, olha a diferença dessa crate pra mais básica. Cadê? Deixa eu até vir aqui. Eu vou colocar que eu tenha uma crate normal. Bom, essa daqui é a crate normal. Olha o tamanho de item que dá pra guardar. Dá pra guardar muito item nela. Mas, essa é a large storage crate. Tem uma, duas e três páginas desse tamanho. Então, é três dessa numa só. Eu acho que valeu muito a pena. E vai ficar legal demais no nosso cofre. E, agora, a gente só precisa ir lá e fazer o nosso cofre secreto embaixo da loja. Mas, o vídeo já está muito grande. Vai ficar pro próximo episódio. Mas, se esse vídeo pegar 20 mil likes em até duas horas, eu posto o próximo episódio ainda hoje. Se não, fica pra amanhã, porque o vídeo vai ficar muito grande. Vai dar muito trabalho pros editores. E, daí, se for sair hoje, eu vou ter que ajudar eles a editar. Enfim, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo vocês depois. Se tiver muitos likes, então é só amanhã. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta alguma coisa. A nós falou. Opa!